Fala, batateiro! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Batata Frita, episódio número 1. Aqui eu trago as principais novidades e tendências do comércio culinário de batatas artesanais e ensino o que você precisa fazer para destravar e realizar o seu sono de ser dono do seu próprio negócio, se tornar um batateiro expert, montar sua batataria e trabalhar com o terceiro alimento mais consumido pela humanidade. Bom, eu sou o Rafael Alvorep e o tema de hoje é como eu, Rafael Alvorep, comecei com as batatas. Esse é o primeiro episódio desse novo formato de conteúdos que eu vou apresentar para você. Nossa jornada batatolândia a partir de agora não é só de um prato que nós vamos falar, não é só sobre batata espiral, não é só sobre batata recheada e não é só sobre batata palito. Você vai descobrir o que é uma batataria de forma original. A partir de hoje, entre 3 ou até talvez 5 vezes por semana, todo o nosso foco de conteúdos serão voltados para a montagem da sua batataria e o desenvolvimento de engenharia de cardápio que seja simplesmente completa. Talvez você já tenha percebido ou não, mas a batatolândia está crescendo muito mais do que todas as minhas previsões que eu apresentei para vocês de 2016 para cá. Então você precisa entender o seguinte, qual a direção seguir com o seu projeto de batatas a partir de agora com essa nova mudança. Se eu tivesse que fazer um top 10 das principais perguntas que eu mais recebo aqui de todos os batateiros, talvez essa fosse a número 1. Rafael, como você começou com as batatas? Olha, chega uma fase na vida da gente que se você não tem por que você está fazendo o que você está fazendo, duas coisas começam ou acabam acontecendo automaticamente. A primeira é que você nem sequer consegue tirar aquele projeto do papel. A gente sofre com aquele turbilhão de perguntas querendo respostas se essa é mesmo a melhor ideia de negócio de todas as opções que nós temos. Será que isso vai dar certo? Será que você vai conseguir? Será que você vai vencer nesse novo mercado aqui na sua cidade? Bom, sem ter um porquê, parece algo muito arriscado e perigoso iniciar um negócio. E aqui, no nosso caso, parece mais perigoso ainda do que a maioria dos outros negócios, né? Por quê? Essa é uma ideia completamente inovadora. Uma ideia que nem sequer tem concorrência no nosso mercado. E por não ter onde buscar outras referências para tomar uma decisão talvez um pouco mais assertiva, muitos projetos nem sequer saem da gaveta pela falta de informação. A segunda coisa automática que acaba acontecendo é que os que conseguem até montar o negócio acabam abortando o projeto já nos primeiros meses. Você já deve até ter visto algumas estatísticas do Sebrae que fala que para cada 10 novas empresas que nascem no Brasil, 7 baixam as portas antes mesmo de completar um único ano de vida, né? Ou seja, não ter um porquê na montagem de um negócio acaba frustrando vários possíveis empreendedores de grande sucesso só por conta da falta de comprometimento com o projeto que eles iniciaram. Eu acho que assim, eles acabam se tornando Alice no País das Maravilhas, que diz o seguinte, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E às vezes não saber para onde ir te faz escolher caminhos errados e que podem até destruir o seu sonho empreendedor. E eu sei como é que é difícil encontrar o porquê de montar o próprio negócio. Não foi nenhum momento fácil eu conseguir chegar até aqui com as batatas. Segui toda essa jornada para estar gravando esse vídeo aqui hoje para você. Só que assim, para entender tudo isso, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. E agora eu vou te contar um pouco da minha história para você entender como foram difíceis esses meus 10 anos de jornada batatolândia. Bom, eu nasci aqui em Brasília mesmo, no ano de 1985. Meus pais vêm de uma família classe média baixa e logo a vida não foi fácil para nenhum dos dois. E por isso, a missão de vida deles era investir o que fosse preciso e necessário, tanto de dinheiro, energia, tempo, principalmente das orações, para que meus dois irmãos e eu tivéssemos a melhor educação e o melhor emprego possível. E para que tivéssemos, acho que assim, talvez uma vida mais estável, você tem que passar pelas mesmas dificuldades que eles acabaram tendo que passar, né? E em retribuição a isso, eu tentei honrar da melhor forma todo o esforço que eles tiveram. Estudei ao máximo para concluir uma faculdade e me formar em administração de empresa e conseguir uma boa vaga de emprego ou até mesmo conseguir passar em um concurso público, que é algo muito tico aqui em Brasília. Só que tinha um problema em toda essa jornada. Arranjar um emprego ou passar em um concurso era tudo o que os meus pais sonhavam para mim. E queria que eu fizesse isso, acho que assim, a todo custo. Por alguns anos eu até fiz isso, estive em militar por quase dois anos, de lá seguir para uma vida no ramo de gestão de projetos para móveis e ambientes planejados e ganhava muito bem, até mais do que estar militar naquele momento. Eu era até bem pago para isso e para os meus pais existia até um certo sucesso nisso, né? Mas uma coisa que eles não percebiam ou não viam é que eu era extremamente infeliz com o que eu estava fazendo. O meu sonho desde menino sempre foi empreender, ser dono do meu próprio negócio e dentro de mim nunca aceitava que fosse diferente algo, qualquer coisa que fosse diferente de ser dono do meu próprio negócio. Em um momento de loucura, já em 2008, eu pedi demissão para montar meu próprio negócio, mas eu não fazia nem ideia de que negócio montar. Depois de tomar a decisão, eu fiz um empréstimo em uma financeira, peguei um empréstimo de dois mil reais ali e com esse empréstimo eu montei uma pequena loja de artigos a preço único de R$1,99. Você já deve ter passado por isso. Comprava tudo de São Paulo e algumas atacadistas que tem até hoje aqui em Brasília e até em 2010 que eu fiquei sabendo que existiam sites que era possível você comprar essas bugigangas direto do Paraguai e ainda pela internet. Então eu passava o dia inteiro procurando algumas novidades ali para trazer para a minha loja. Em 2010 também eu tive meu primeiro contato com a Batata Espiral e como você já sabe, foi paixão à primeira vista. Como também sou apaixonado por culinário, além de negócios, pensei logo, pô, vou trazer essa ideia aqui para o Brasil e vou montar um negócio inovador aqui na minha cidade e ainda sem qualquer concorrência. Como eu conheci as espirais em um site da Argentina e não existiam máquinas lá, nem aqui no Brasil e nem tampouco no Paraguai, eu tive que importar todos os equipamentos lá da China que levaram mais de nove meses para chegar. Como você percebeu, eu fui quase um parto para essas máquinas chegarem aqui. Só em 2011 eu consegui fazer minhas primeiras batatas espirais, mas ainda eu acho que isso era um hobby. Minhas espirais, algumas ficavam muito gostosas e outras ficavam muito ruins, assim. Algumas ficavam murchas, outras encharcadas de gorduras, algumas até amargavam. E eu percebi que realmente não era uma boa ideia para eu montar, montar um negócio e ganhar dinheiro. E acabei abortando o projeto porque eu não conseguia fazer um bom produto, né? Minhas espirais serviam apenas para fazer festinha de aniversário dos amigos e na igreja quando tinha evento. Mas nada para lucrar, só cobrava mesmo a matéria-prima, assim, a batata, a gordura, né? Só que, olha, por mais incrível que pareça, mesmo assim muita gente me pedia para eu montar uma barraquinha para vender as batatas para eles. Então, em 2013, eu corrigi meu processo de preparo das batatas, montei minha primeira barraquinha de batatas espiral, mas ainda era só para fazer a gracinha. Trabalhava aos finais de semana, não tinha fins lucrativos, mas de verdade eu já ganhava um dinheirinho com elas. Era pouquinho, mas já era, acho que assim, uma rendinha extra, né? Em 2013, eu tinha também fechado todas as minhas lojas de 1,99 e montado a minha distribuição de alimentos. Ganhava muito bem. Então, as batatas não eram o meu foco de negócio principal. Eu recebia muitas oportunidades para fazer festinhas de aniversário, festas de igrejas, mas eu não tinha tempo nem interesse de ir e acabava emprestando a barraquinha para alunos amigos meus ganharem dinheiro com essa oportunidade, né? Chegamos em 2015, com o início da crise financeira de 2015, minha empresa de distribuição de alimentos também quebrou, me deixando com uma dívida de mais de 93 mil reais. Pela forma como o negócio faliu, eu não fazia ideia de como eu iria pagar aquela dívida, só me restou a barraquinha de batata espiral que só faturava entre 200 e 500 reais ali por dia, e olha, isso não era nem mesmo 10% do que a distribuidora de alimentos me dava por cada rota de venda. Eu faturava entre 4, 5, às vezes até 6 mil reais todo santo dia. E agora só me restava uma barraquinha faturando apenas 500 reais por dia, e eu tinha que me virar com isso, olha. Tinha que manter a casa, manter a barraquinha funcionando, e ainda ficar tentando pagar aquela dívida que fazia tempo, já não me deixava dormir, fazia muito tempo. Só pra você ter uma ideia, olha como é que estava a minha vida. Empresa falida, desempregado, fui morar de favor na casa da minha mãe, com uma dívida gigante, faturando só 500 reais por dia com batata espiral, nome no SPC, nome no Serasa, nome no Banco Central, nome na vendinha da esquina da minha rua, eu acho que eu estava devendo até o cofrir de moedas do meu filho. E pra piorar a situação, já com tantos problemas pra resolver, eu me deparo dentro de uma depressão, né? Eu não sei se já passou por isso, se você já teve essa sensação, mas quando um número com DDT-011 de São Paulo me ligava, acho que o meu corpo todinho arrepiava, porque eu sabia que era uma ligação de cobrança. E a vergonha pra atender aquela mulher naquela ligação. Eu acho que vão faltar dedos nas mãos e nos pés das vezes que eu corri pra dentro do banheiro pra chorar escondido. Quantas noites, meu Deus, eu passei ali sem dormir, aquela vontade de desaparecer, de sumir no mundo, aquela vontade, acho que de desistir de tudo. Eu estava desenvolvendo uma depressão, só que nesse momento profunda. O único desejo que eu tinha era apenas de morrer, literalmente. E com a intenção de me ajudar com o que eu estava passando, minha família fazia de tudo pra que eu voltasse a procurar um emprego de carteira assinada. Ou que eu fosse mesmo estudar pra fazer um concurso público, só que eles não percebiam, não estavam atentos no radar deles ali, que eu estava realmente morrendo, era por conta de uma depressão. E eu continuar tentando empreender era a última coisa nesse mundo que meus pais aceitavam pra mim. E olha, mesmo os meus pais tendo um excelente histórico com suas empresas de comunicação visual e agenciamento de modelos. Inclusive, eles ligavam para todos os amigos que eles conheciam em busca de uma vaga de emprego pra que eu pudesse ter a minha carteira ali assinada. Mas dentro de mim, eu sabia que eu era empreendedor. Independente se eu havia cometido um erro de apenas 93 mil reais e foi difícil suportar a pressão da família ali pra que eu assinasse minha carteira ou fizesse um concurso público. E eu sei que não há nada de errado com isso, tá, pessoal? Muitas pessoas são muito felizes sendo empregadas de alguém ou no serviço público. Mas eu nunca consegui me ver trabalhando de 6 da manhã às 18 horas da tarde, todo santo dia, lutando pra crescer e prosperar uma empresa que nunca seria minha nem dos meus filhos. Eu acredito verdadeiramente que o Empreender Transforma, que o negócio tem toda a força necessária pra mudar a vida de uma pessoa. E ser dono do próprio negócio é o único caminho que toda pessoa que deseja ser bem-sucedida na vida vai ter que passar. Bom, até que um dia, conversando com uma pessoa da minha família, né, ele me disse o seguinte, Ah, já que você é empreendedor, então faça alguma coisa pra sair dessa situação. Eu posso te garantir que tem muita gente que está em uma situação bem pior que a sua, ganha e vive com menos do que você ganha e não está morrendo de depressãozinha. Olha, eu vou te falar uma coisa, quando ele falou isso pra mim, além da vergonha e humilhação que eu me senti naquele momento, a sentir vergonha da situação que eu estava passando, eu fiquei presente pra única coisa que eu realmente precisava cuidar naquele momento de 2016. Como a barraquinha era a minha única fonte de renda, eu precisava descobrir uma forma de triplicar ou até quintuplicar as vendas das minhas batatas espirais, porque a minha cabeça só pensava em uma única solução que era encontrar uma forma de retomar as vendas com a distribuição de alimentos, essa era a única opção que eu acreditava naquele momento. Então a ideia era usar as batatas como uma escadinha pra conseguir comprar um novo lote de produtos, comprar também uma Kombi pra eu poder fazer as entregas do material que eu tinha comprado. Mas a grande questão era, Como aumentar as vendas das minhas batatas? Foi então, assim como você provavelmente, eu entrei na internet em busca de uma solução, nessa busca me deparei com um curso online que custava 5 mil reais na época e que ensinava como aumentar em 10 vezes as minhas vendas através da internet. Na situação que eu estava passando, 5 mil reais era muito dinheiro e eu não tinha, e além disso as inscrições seriam abertas já nos próximos dias ali. Eu me lembro perfeitamente quando o vendedor desse curso disse uma coisa que, acho que ele me arrancou sem dó nem piedade da minha zona de conforto. Quando ele disse o seguinte, Olha, quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Eu já tinha passado aquilo com uma pessoa da minha família, e aí outra coisa que ele falou, se a sua situação empreendedora já começou, se vira, vende essa televisão que não serve pra nada, vende essa bicicleta que você não pedala, faz hora extra, faz uma faxina, vende alguma coisa, capina o quintal, mas se vira, porque essa não pode ser mais uma das centenas de oportunidades que você deixou passar na sua vida e não fez nada. Olha, nessa época, eu tinha dois food trailers que havia comprado até pra montar outras duas batatarias, mas como o banco tomou o meu carro, que era financiado também no meio da crise ali, eu não tinha como trabalhar com eles. Então, acabei vendendo os dois, muito abaixo do preço de mercado, mas era uma forma de eu conseguir entrar naquela oportunidade. E eu ainda tive que pegar uma parte do dinheiro emprestado com meu irmão, olha só, muita correria, mas eu consegui juntar todo o dinheiro pra poder investir no treinamento. Entrei no curso e desesperadamente coloquei em ação tudo o que estava aprendendo e, de fato, a metodologia funcionava, só que eu me deparei com três surpresas e a terceira se tornou o meu grande porquê e foi ela quem me trouxe até aqui pra gravar esse vídeo pra você. A primeira é que a quantidade de clientes aumentou realmente mais que dez vezes. E agora, como é que eu ia atender tanta gente assim? Ela serviu-se pra festa de aniversário, festa de empresa, igrejas, bufês, pra vender em portas de escola, portas de faculdade, mercearia, bares. Eu acho que até em velório o povo estava querendo minhas batatas. Eu podia escolher quem eu queria atender. E isso era muito bom pros meus negócios, porque eu pude até cobrar mais caro pelas minhas batatas, né? A segunda surpresa foi que a quantidade de perda que eu estava tendo com as batatas espirais, isso também aumentou em dez vezes, né? Talvez você saiba, talvez não, mas na produção de batata espiral, cerca de 25% ali da batata fica como sobra. E agora com a minha produção a todo vapor, pra cada quatro sacas, ou isso equivalente a 200 quilos de batata, 50 quilos eram totalmente perdidos no processo de preparo. E pra quem estava devendo 93 mil reais, eu estava juntando até as moedinhas e eu precisava resolver essa situação, né? A terceira surpresa, além de inusitada, e como eu disse, se tornou o meu grande porquê e me trouxe até aqui pra gravar esse vídeo pra você, foi que para cada um cliente que queria comprar meu serviço com a batata espiral, apareciam outros sete, mas querendo aprender como montar um negócio de batata espiral também. Ali eu descobri a quantidade de brasileiros que, como eu, acreditavam na oportunidade do próprio negócio e que só precisavam de uma ideia inovadora e sem concorrência como a minha. E foi nesse momento que a minha jornada batatolândia realmente começou. Talvez você já até tenha assistido o primeiro vídeo que eu postei no meu canal do YouTube. Naquele dia, eu vi que não importava a quantidade de batatas que eu conseguisse produzir. Eu jamais, eu jamais conseguiria atender tantos clientes. Então, por que não ajudar essas pessoas a montarem o negócio delas também, né? Como eu disse antes, eu estava sofrendo de depressão e naquele momento eu acreditava que ajudar essas pessoas com o que eu já havia aprendido com os meus negócios, durante todos aqueles anos, poderia ser um remédio para me ajudar a vencer a depressão. E como o meu mentor lá dentro do curso me dizia muito, ele fala uma frase até hoje assim que diz o seguinte, às vezes o problema é a solução. Bom, pelo menos ensinar como não fazer uma dívida de 93 mil reais isso já salvaria muita gente. Então, final de 2016, com mais pessoas descobrindo a minha nova ideia por todo o Brasil, graças a Deus, comecei a receber centenas de e-mails de pedidos de ajuda sobre o negócio de batata espiral. Além disso, cada e-mail que eu recebia vinha recheado de agradecimento e elogio pela minha iniciativa ali com as batatas, né? Olha, verdadeiramente essas mensagens eram o remédio que eu precisava para vencer a depressão e mesmo que eles nem imaginassem que eu estava passando por isso. Porém, tinha a questão, né? Os 93 mil reais em dívida ainda tinham que ser pagos. Até porque eu já não estava aguentando mais tantas noites que eu passava em Claro pensando em como eu poderia resolver essa situação e pagar essa dívida. Então, uma ideia surgiu que poderia ajudar os dois lados, os batateiros e os meus, né? Em troca de uma porcentagem nas vendas, fiz uma parceria com um fabricante de maquinários para lançar o meu primeiro kit de batateiro no mercado. Que você talvez já tenha ouvido falar aí, o famoso kit Transformers, que é uma barraquinha totalmente desmontável que pode ser levada para qualquer lugar do mundo dentro do porta-malos de qualquer carro comum. Certo? Como eu precisava retribuir aquele carinho e o apoio que as pessoas estavam recebendo, né? Que eu estava recebendo das pessoas, eu decidi fazer algo que fosse além simplesmente de uma oportunidade de um equipamento. Então, eu criei um bônus que mesmo nunca tendo sido professor de nada, acho que assim, exceto lá na Escolinha Dominical da minha igreja, eu decidi criar um curso online onde eu ensinaria como de fato fazer esse negócio de batata espiral funcionar. Porque eu sabia que simplesmente não... que simples não... quer dizer, que simples não queria dizer que era fácil. E que principalmente só o kit Transformers é sozinho, ele não teria capacidade de resolver tudo isso sozinho. Então, minuciosamente, eu criei um curso com todas as minhas experiências junto com os outros meus negócios e principalmente com as batatas e criei um curso online. Inclusive, eu me comprometi em encontrar uma solução para acabar com todas aquelas perdas de preparo, aqueles 25%, aqueles 50% de batatas que a gente perdia. Aqui, então, que surgiu a minha primeira turma de batateiros. Foi uma das experiências mais incríveis da minha vida. Eu aprendi muito com esses batateiros. Agora, como mentor desses aspirantes empreendedor, comecei novos estudos para descobrir como acabar com as perdas no processo de preparo. Nessa busca, eu encontrei uma informação que explodiu a minha cabeça. Uma possível solução para me livrar daqueles 93 mil reais em dívida e ainda ensinar os meus alunos a alavancarem seus novos pequenos negócios. A grande virada é descobrir que as batatas eram o terceiro alimento mais consumido pela humanidade. Gente, oito em cada dez pessoas são apaixonadas por batatas fritas. Um mercado bilionário. Olha, é isso mesmo. É com B de bilhão. E para melhorar, era um mercado completamente inexplorado dentro do Brasil. As pessoas só sabiam que existiam as batatas fritas. Tem gente que conhece como batata palito agora no McDonald's. Porém, eu encontrei, além da Espiral, uma centena de outras opções de pratos feitos com batatas, uma engenharia de cardápio completo sem nenhuma concorrência. então eu falei, decidi criar então o meu próprio mercado dentro do Brasil, que nomeei como CCBA, Comércio Culinário de Batatas Artesanais. E foi nesse momento que surgiu a Batata Empreendedora, onde eu ensino homens e mulheres comuns a realizarem o sonho de ser dono do próprio negócio através do terceiro alimento mais consumido pela humanidade. A distribuição de alimentos saiu do meu radar de uma vez por todas. E foi aí que eu decidi me tornar um especialista no assunto e expandir o meu CCBA e fazer com que de fato as batatas fossem o maior diferencial de todos os negócios que eu já havia montado em minha vida. Com Deus e o CCBA eu venci a depressão e em 2017 eu consegui quitar toda a minha dívida, aqueles 97 mil reais. Só pra você ter uma ideia, entre 2016 e 2019 eu já investi mais de 110 mil reais em cursos, treinamentos e novas técnicas de produção e processo de preparo de batatas além das imersões de desenvolvimento de pequenos negócios de alimentação que eu cheguei a participar. Após tantos aprendizados acabei desenvolvendo uma inteligência para a montagem de batatarias e a minha própria técnica de preparo que eu já batizei como técnica avatar controle de temperatura. Meu trabalho começou a ter uma começou a ter uma identidade ter um reconhecimento e os clientes começaram a desejá-lo e aí eu comecei a viver simplesmente de batatas. Somente para os meus alunos todos os meses eu lançava uma batata para eles testarem suas batatarias. Validamos então 37 tipos de pratos feitos 100% de batatas. Nessa hora eu percebi que eu tinha de fato criado um novo mercado dentro do Brasil e o nome e o meu próprio CCBA. Então eu estava pronto para desenvolver ainda mais porque eu tinha desenvolvido uma engenharia de cardápio completa para uma batataria de qualquer tamanho desde uma barraquinha até uma loja maior. Assim surgiu então o primeiro workshop Jornada Batatolândia. A partir desse momento eu descobri que eu amo ensinar esse é o porquê eu estou aqui hoje gravando esse vídeo para você esse se tornou o foco do meu trabalho fomentar o empreendedorismo através do comércio culinário de batatas artesanais dentro do Brasil e ajudar pessoas comuns talvez igual a você na realização do sonho do próprio negócio através das batatas. Esse foi então o episódio número 1 do nosso programa Batata Frita aqui eu trago as principais novidades e tendências desse comércio culinário de batatas artesanais e ensino o que você precisa fazer para destravar e realizar o seu sonho ensinando o seu próprio negócio se tornar um batateiro expert montar sua batataria e trabalhar com o terceiro alimento mais consumido pela humanidade. Bom essa foi a minha história eu sou Rafael Borel e eu te vejo no próximo episódio valeu Tchau